A Planejamento da Rua Cantagala entrou numa liquidação louca semana passada que fez o seu papel ferver. Gente, o pessoal veio de todos os lugares de São Paulo e muita gente comprou peças lindas. Se você chegou aqui no finalzinho do dia e não encontrou exatamente o que queria, não tem problema. Em consideração a sua visitação, que foi nota 10, a você que veio prestigiar, a Planejamento reuniu peças de outras lojas e tá aqui, olha, com uma coleção divina, peças super bonitas, não é refugo, não é sucata, são peças que indicam a tendência da decoração com preço muito baixo. É custo, muitas vezes abaixo de custo pra você pagar em quatro vezes sem juros. Olha, isso aqui é oportunidade. Pra Planejamento é mais vantajoso vender assim pra você do que ter que levar tudo isso pra um depósito. Eles precisam desse churrum vazio porque a loja da Rua Cantagala vai entrar em reforma. Então só pra você ter uma ideia na oportunidade que você tem. Você compra uma mesa como essa daqui com oito cadeiras, tá super elegante, ela custava 3.400 reais por 1.200 reais e pagam quatro vezes sem juros. Gente, isso não existe, é barato mesmo. Aí, ó, ali do lado, se você tem menor espaço, uma mesa como essa com quatro cadeiras que custava antes 1.300 reais, você vai pagar 550 reais. Se não tiver esse modelo, pode ter outro modelo com preço tão bom e com uma condição tão boa como essa. É vindo pra cá que você vai agarrar a sua mercadoria, tá? E também é assim, ah, gostei desse sofá, mas quero com outro tecido. Não, é esse sofá que eu tô te falando. Se não tiver esse, vai ter um outro numa condição tão boa e num preço tão bom como esse. Esse sofá, olha que tiração, custava 2.300, agora eles vão vender a 990 reais. Gente, são peças lindas, preço muito bom, oportunidade, oportunidade a gente agarra. De segunda a sexta, das 9h68, sábado e domingo, das 9h67, a rua Cantagalo, 886, no Tatuapé. E o telefone é 294-8546. Planejamento da Cantagalo. Vai entrar em reforma e é você que ganha. Vem.